Bom, vamos vir aqui pra nossa terrinha agora? Vamos falar de Walter, de atlete paranaense? Pois é, olha só, E.T., você que gosta do Walter, o Walter tem uma notícia boa, ele foi liberado daquela punição do doping, nem precisava dizer que o cara tá feliz pra caramba, né? Vamos ver? Vamos assar aquele caixa hoje. A punição por doping acabou e o atacante Walter está liberado pra voltar a jogar. Com uma foto de joelhos e com as mãos erguidas para o céu, ele agradeceu nas redes sociais. Eu só tenho que agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus. Só agradecer a minha esposa que me aguentou esses dois anos em casa. Queja abençoado. Obrigado, meu amor. Contratado pelo Atlético desde maio, Walter assinou um vínculo inicial de três meses e pegou pesado nos treinos e na dieta. Fala, gente, vamos jantar. Ah, hoje tem um purê. É purê, meu amor? Não, meu amor, é... É purê de bataca, né? É cuis-cuis. Com franguinho. É. Vamos lá. É codorna. Ó. É codorna. A diferença de peso retratada nas imagens do Walter de quando chegou para agora é nítida. Nesse período, ele chegou avisando que iria focar nos treinos e ficaria longe dos stories. Deixar um recadinho para vocês. Falar que eu vou dar uma sumidinha no Insta. Porque dá uma focada no meu trabalho aqui, né? A gente está muito focado. Tá bom? Só para dar essa explicação para vocês. Aí, Delada. Mas o cara é viciado em rede social. E aí dá para acompanhar tudo da rotina dele. Por exemplo, quando completou um mês de atividades. Faz um mês que eu cheguei aqui. Um mês que mudou minha vida totalmente. Estou aqui para agradecer o Atlético Paranaense, as pessoas que trabalham lá, que estão me ajudando, estão todo dia comigo, de manhã à tarde. À noite. Entendeu? Muito obrigado. Quando escolheu a camisa 9 para esse momento, de volta ao furacão. Já quero jogar, já. Tu... Meu bem. Eu nem acredito, mas Deus é fiel, cara. Veja a hora. Está chegando. Em nome de Jesus. E agora, quando a punição acabou. Fala, gente. Não pare de comentar, gente. Comenta, comenta. Marcos amigo, os amigos próximos. Marca todo mundo, mas tem que comentar, gente. Tamo junto. E aí é Fernando Gomes, né? Comenta. Sem atuar em uma partida oficial desde 2018, o Walter provavelmente só possa reestrear pelo Atlético no Campeonato Brasileiro, que tem definição para o início no dia 9 de agosto. Até lá, a novelinha dos stories do Valtão continua, mas com a certeza de que a primeira parte do desafio, a de perder peso, já foi vencida. Glória a Deus. Ele marca gol, né, cara? Ele marca gol. Ele marca gol, cara. Ele é goleador, ele é comedor de biscoito. Não é isso comedor de biscoito. E o importante é que marque gol, né? Ele é o solucionador, né, T? Só isso, só isso. É, olha.